Hoje a gente vai fazer uma aprofundada no tema que eu tratei na aula passada. Então na aula passada eu dei uma visão geral para vocês, eu vou ver o dia sobre várias estratégias de reuso. A gente está falando de reuso, quer dizer, saiu daquela parte só de componentes e agora está falando de reuso de uma forma geral. E a ideia é que a gente trabalhe agora com reuso em cima de transformação. Principalmente em uma área de engenharia de software conhecida como Model Driven Architecture e Model Driven Engineering. Eu comentei na aula passada, eu falei algumas ideias básicas assim e hoje a gente vai aprofundar bastante isso aí. Mas para a gente fazer isso, eu vou só repassar algumas coisas que provavelmente vocês já viram em disciplinas anteriores. Eu não vou entrar muito a fundo, vou só dar uma repassada para poder dar uma introduzida para a gente começar a falar da coisa que interessa para a gente. Então na verdade a questão de hoje é a gente começa com o modelo. Quem pode me dizer o que é o modelo? O modelo vai ser a nossa matéria-prima hoje. Hoje a gente vai falar de reusar modelos. Mas o que é o modelo? Quem pode me dizer? Alguém arriscaria? Alguém? Bom, começa com esse olho aqui. Vocês estão vendo, não é legal esse olho? Então, esse olho, ele nos usa uma coisa curiosa, que é o seguinte. A gente acha que sabe usar esse negócio, mas não sabe. Então, a gente começa com esse olho. O que é interessante no ser humano? A gente acha que consegue perceber o mundo tal como ele é. Então, você acha que o seu olho, por exemplo, ele consegue capturar toda a imagem, tudo o que está acontecendo aqui nessa sala agora, ou você está me vendo completamente. E na verdade o que você vai perceber é que o cérebro te engana o tempo todo. Ele faz você acreditar que você está vendo tudo, mas na verdade você não está. Se você olhar, se você olhar como funciona a sua retina, o seu olho, você tem umas células lá que são chamadas cones e bastonetes. E essas células, elas vão dizer para você, vão captar as imagens, vão captar a luz e vão transformar esses sinais elétricos que vão para o seu cérebro. A questão é que essas células, elas são discretas, elas não são uma superfície contínua. O que significa que a imagem que chega no seu olho é um bocado de pontinho colorido. É mais ou menos uma coisa assim que os cones veem. Eles veem pontos coloridos. E é como se a imagem, aqui é um pouco um exagero, uma aproximação, mas é como se a imagem que você vê ela chegasse dessa maneira no seu cérebro. Tá certo? Mas você não acha que você está vendo assim. Cada um de vocês não acredita que você está vendo dessa maneira. Teoricamente, quer dizer, teoricamente não, mas na prática você está vendo isso. Um conjunto de pontos coloridos, por exemplo, aqui um carro se deslocando. E o que o seu cérebro faz? O seu cérebro te engana. Ele faz você acreditar que você vê tudo como se fosse uma imagem contínua. E isso é uma abstração do cérebro. Tem uma outra coisa interessante? Vocês sabiam que você vê a imagem de cabeça para baixo? É verdade. Se vocês forem lá para o museu de exploratórios de ciências, a gente vai mostrar a arquitetura do olho. A imagem, quando entra no olho, ela inverte. Então ela chega para você de cabeça para baixo. Então você está me vendo agora de cabeça para baixo. Mas o seu cérebro te engana. E você acha que você está me vendo da forma normal. A mesma coisa com as cores. Você acha que é capaz de ver todas as cores que existem. Não. Você só vê uma pequena fração das cores. Está certo? A gente tem uma visão que se chama visão estereoscópica. Você, na verdade, vê duas imagens separadas. E o seu cérebro, ele consegue combinar essas duas imagens e fazer você acreditar que você está vendo uma imagem tridimensional. Eu não vou entrar em muitos detalhes nisso aqui. Mas visão estereoscópica é um negócio legal. Eu sei que vocês já devem ter visto uns brinquedinhos que você bota nos dois olhos, assim. Ou então aquele olho mágico que você fica vendo uma imagem assim e aí a imagem de repente aparece em 3D. E tem um monte de palestra que eu falo dessas coisas, mas não vou entrar nesse detalhe aqui. Isso aqui é o que a gente chama de estereograma. É exatamente isso. Se você conseguir, por exemplo, usar um pedaço de papel para separar uma imagem da outra. E cada olho olhar uma delas, você vai ver essa superfície em 3D. Isso é muito usado para fotografia aérea, quando você quer estudar um terreno, porque você vê aquele terreno tridimensional. E isso aqui é o famoso diagrama de pontos aleatórios. Que o Bela Iuris mostrou que por causa disso a gente vê em 3D. Alguns de vocês já devem ter visto nos livros que vêm com isso aqui. E isso mostra, não vai entrar em detalhes, mas que a gente vê em 3D porque a gente tem dois olhos. Ah, o nosso cérebro engana a gente com o movimento também. Você acha que você vê as coisas se movimentando, mas na verdade o que você vê é uma sequência de imagens e o seu cérebro reconstrói essas imagens fazendo você acreditar que a imagem está em movimento. E o cinema é uma demonstração disso. Mas muito antes os cinemas existiam essas coisas como zoetropos e outras coisas que faziam várias imagens se movimentarem e o seu cérebro te enganava e dizia, ah, eu estou vendo o movimento. Porque na verdade até no mundo real ele funciona como se fosse através de flechas e você vê o movimento. Então na verdade o que acontece é que a gente olha o mundo e tem uma erosão de objetos. Então a gente cria modelos, certo? E esses modelos que a gente cria são o que a gente vai chamar de abstrações. A gente olha o mundo, certo? E a gente pensa o mundo na nossa cabeça. A gente cria aqui um modelo e o seu cérebro faz você acreditar em um monte de coisa. E você precisa acreditar em um monte de coisa para você poder até viver, certo? Bom, então, essa ilusão de objetos é uma coisa importante, não é? Por exemplo, vocês podem imaginar que é possível, quer dizer, vocês podem acreditar que o mundo é composto de objetos. Só que agora é a hora de eu acabar um pouco com essa ilusão de vocês, pensando da seguinte maneira. Bom, isso aqui são as crianças seguindo as bolhas, tá certo? Mas vamos imaginar que fosse verdade a afirmação que há objetos no mundo. Vocês estão achando meio absurdo isso, né? Todo mundo achava que tinha objetos no mundo, achava? Não achava? Pois é. Vamos supor que isso é uma montanha, certo? E que vocês estão modelando um cenário. Aí vocês dizem, bom, tá bom. Então, montanha é um objeto. É razoável? É razoável? Mas o que é para vocês alguma coisa que possa ser classificada como um objeto? Vocês estudaram isso, né? Em orientação a objeto. O que é que você faz assim como um objeto? Substantivos. Substantivos? Não, não é que é substantivo, mas tudo é substantivo para caracterizar, né? Eu quero saber o que é. Vocês estão me dizendo como, eu não quero saber como, eu quero saber o que é. O que é que alguma coisa que precisa ter para dizer isso é um objeto? Características? Mas tem uma coisa antes das características. Vocês acham que esse relógio é um objeto? Tá. Mas o que que fez com que vocês pudessem classificá-lo como objeto? Tem várias coisas aqui. Forma. Hã? Forma a função. Forma a função. Mas tem uma coisa que é muito importante no objeto. Que é você ter a capacidade de delimitar. É onde o objeto começa, onde ele termina. Vocês conseguem delimitar esse relógio? Sim. Conseguem, né? Então vocês conseguem classificar ele como sendo um objeto. Uma outra característica importante é que ele tem que persistir no tempo, né? Então esse objeto, ele está aqui, ele continua aqui, né? É, mas aí tem uma coisa interessante. Vamos supor então que vocês estão dizendo que a montanha é um objeto. Onde é que a montanha começa e onde é que ela termina? Depende. É uma boa resposta. Se eu pegar 10 mil pessoas, 10 mil, né? Número grande. Eu poderia botar até um milhão, se eles tivessem. E mandassem, dessem um giz pra cada um, hipoteticamente. E dissessem, eu quero que vocês traçem, em torno do Monte Fuji, uma linha que diga o que é as fronteiras do Monte Fuji. Todo mundo sabe o Monte Fuji, né? Quantas pessoas iriam traçar a linha no mesmo lugar? Provavelmente nenhum. O que significa que o Monte Fuji, ele não tem delimitações. E o que significa que o Monte Fuji, ele não existe. Ele existe na sua cabeça. Desculpa, gente. Hoje é aula de Matrix, assim, quando você começa a ver a... O Monte Fuji, ele realmente não existe. Quando você fala uma montanha, por exemplo, depende do tipo de montanha. Porque o Monte Fuji não é uma montanha assim, é uma vulcânica, né? Mas o que é que tem muitas montanhas que são resultado do movimento das placas tectônicas. E formam aquele negócio. E aí as pessoas olham e falam, montanha. Mas na verdade não tem montanha, tá? A montanha só existe na sua cabeça. E pra que eu tô falando tudo isso? Porque no fundo, se você quiser um dia ser um grande cara que faz modelagem, que sabe produzir alguma coisa, A primeira coisa que você tem que entender é que os objetos, eles não existem. Eles são arbitrários. Eles só existem na cabeça de vocês. Todo objeto é arbitrário. Mesmo o meu relógio. Tá? Eu não entro nesse detalhe, mas... Os objetos são só um truque mental que a gente usa pra poder lidar com o mundo. Certo? E o cérebro, ele tem uma capacidade interessante. Ele faz uma coisa assim, ó. O que vocês estão vendo aqui? Cavalo, cavaleiro, balança. Esse cara aqui é o quê? É aquele que pegou mais pesado, né? Parece que é um cara correndo atrás, né? E aqui, o que tem aqui? Vários cavalos. Parece que é um pelotão, né? É por isso que eu gosto de obra de arte. Quando você olha de perto assim, você vê que realmente, cara... O nosso cérebro fez muita coisa aí, né? Porque não dá pra ver quase, né? Esse aqui, o cavalo, assim. Parece um borrão, assim, que o cara fez aqui. Aí ele jogou um borrão pra cá. E o nosso cérebro. Isso é pra mostrar pra vocês. Ó, isso aqui é o que você acha que é o batalhão. Parece uma de tinta. Se eu pegar só um recorte aqui, assim, você não ia conseguir reconhecer. O seu cérebro, ele interpreta as coisas e ele forma as coisas na sua cabeça. E é isso que ele faz com todos os objetos que existem. Então, a ilusão dos objetos é que eles têm existência independente e eles permanecem. Por que eu tô começando daí? Eu tô começando daí porque hoje a gente vai descer até um ponto em que a gente vai transformar essa representação do nosso modelo numa coisa que pode ser materializada e que pode ser reusada. Certo? Eu quero reusar esse negócio. Tá. Mas pra fazer isso, primeiro eu tenho que entender de onde eu parto. Eu parto dessa ideia que é onde nasceu a engenharia de software e muitas coisas que vocês estudaram que é assim, ó. Tá aqui na minha cabeça o negócio. Eu tô pensando num objeto. Tá. Legal. Só que agora como é que você pega isso aí que você tá na sua mente aqui e você vai transformar em alguma coisa? Tá. Então, na verdade, a primeira coisa que você tentou fazer e se faz até hoje em várias áreas correlacionadas e a engenharia de software é uma delas tá. Mas tem a área de ontologias, tem a área de representação de conhecimento, tem várias áreas. Elas tentaram chegar assim e dizer assim tá, mas se eu quero pegar essas coisas que estão aqui na minha cabeça e eu quero dar uma forma material pra elas não é que eu quero gerar alguma coisa o que 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 tipo de sistema que tipo de abordagem que tipo de abstração eu usaria? Tá. Então, as pessoas começaram a perceber que a gente tende a ver objetos no mundo. Então, a ideia do objeto que hoje é uma ideia muito usada e vocês estão vendo que até modelagem e várias outras áreas são populares é é uma ideia que se tornou bastante efetiva e a gente vai ver que é por isso que tem se usado tanto né abordagem de orientação a objetos etc. Mas não é só isso, né você vê várias canecas aqui tá vendo? Só que você pensa essas várias canecas como instância da mesma coisa é uma coisa abstrata chamada caneca concorda? Que na psicologia isso é chamado de estereótipo por quê? Porque o nosso cérebro pra várias razões pra economizar é pra economizar memória se tivesse tempo eu ia fazer uma brincadeira com vocês de memória mas não vai mas pra economizar memória é e pra funcionar de uma forma muito rápida ele é um dos mecanismos mais poderosos ou é o mecanismo mais poderoso do mundo de classificação então até hoje eu tenho acompanhado alguns trabalhos tem um uma área da computação que são bem interessantes que os caras ficam fazendo algoritmos pra tentar se aproximar de certos mecanismos do cérebro e um tem um cara que estuda principalmente a parte de classificação e a gente tem uma capacidade impressionante de classificar coisas então você não precisa de muito pra olhar algumas canecas e você já classificar a canecas e todas todas essas que você viu passam a ser variações da caneca e você na sua mente dá as propriedades altura cor porque o seu cérebro já faz isso já vem de fábrica tá vendo brinde você não paga nada mais por isso então a ideia do estereótipo que é uma ideia também que vem lá das raízes a nossa capacidade depois se transformou no que a gente foi chamar de classe que recebe outros nomes se você for para a área de bons dados você vai falar de entidade tem outros nomes também mas ou tipo entidade porque o objeto aqui é a entidade mas aí a partir do estereótipo você consegue ver várias instâncias e você começa a pensar que são a mesma coisa mesmo que seja uma coisa bem estranha como essa aqui sim né é tá então tem toda essa questão de que o cérebro faz isso pra tem umas partes que eu vou passar mais rápido tá pra poder guardar as coisas na memória e pra poder prever o que você vai fazer com aquilo então se você pensa porque que você generaliza é porque toda vez que você vê um relógio novo né mesmo que você nunca tenha visto aquele relógio específico você já sabe pra que aquilo serve porque o seu cérebro generaliza porque você tenta imaginar que o seu cérebro não fosse capaz de generalizar vamos pensar esse cenário tá toda vez que você vê um carro diferente que não seja exatamente o mesmo carro você vai se espantar há um carro né então como é que você vai andar na rua um carro um outro carro um outro carro e aí e seu cérebro não sabe o que aquilo faz porque se ele não generaliza ele não tem como prever o que vai acontecer então ele não sabe se aquilo anda em linha reta se aquilo voa se aquilo explode ou o que faz aquilo certo então veja a importância do cérebro de generalizar as coisas ele tem que sair na rua e você tem que prever você já sabe o que vai acontecer porque o seu cérebro já classificou aquilo ali e já sabe o comportamento então tá e aí você sabe o que vai acontecer então é prever funcionalidades é fundamental para o que vocês sobrevivam e quando você faz um estereótipo e aí a gente começa a conectar com o assunto da aula passada a gente tem invariantes e tem propriedades então a gente tem coisas que não mudam em todo estereótipo tem uma parte que não muda e tem uma parte que a gente dá valores e que a gente muda tá então quando a gente classifica as coisas a gente resolve botar as coisas numa classificação geralmente a gente tem aquelas coisas que são invariantes se a gente fosse falar bicicleta o que vocês acham que é invariante em bicicleta não, mas aí já é outra classificação não inventa não monociclo aí já é outra coisa bicicleta o pi é de dois né tem duas rodas é senão é uma tri ou uma monocicleta monociclo bom o que mais pedal didom né banco corrente corrente eu não sei se é invariante eu acho que sim talvez também né é então mas o que que seria o que que varia o que que seria a propriedade tamanho cor material de que é feita né tudo isso é pode ser modificado pode ser variante então veja e a gente é tão é tão a nossa capacidade de fazer isso é tão forte que eu posso pegar coisas bem estranhas aqui e você vai continuar enxergando aí vários o que são vários vários robôs né mesmo aquele ali parecendo quase alguma né um pepino é ou uma bicicleta desse jeito né então por que que nós precisamos e agora a gente vai não vamos voltar quando não chega na engenharia do software aí é que o negócio começa a ficar aquela coisa né o cara chega lá pra gente ele diz assim tá isso tudo que você falou aí é muito bonito mas você tem que dar um jeito de colocar isso num raio de papel por que que vocês acham que é importante a gente dar uma forma ao modelo discretizar mas eu não sei eu acho que na sua cabeça também já é meio discreto assim não é discreto na cabeça acho que não acho que já é meio discreto é a comunicação então é uma das coisas se você não dá uma forma pro modelo você não tem uma forma de comunicar com as pessoas não é e aí é começa uma toda uma discussão que é assim tá então eu posso dar uma forma pro meu modelo e dando uma forma pro meu modelo eu posso me comunicar com as pessoas tá legal é mas o que que significa isso então alguns autores dizem o seguinte quando você pega um modelo que tá na sua mente né e você usa uma linguagem pra expressar esse modelo tá certo então aí sim tem gente que chama isso de esquema dependendo do do cara ele vai dar um nome diferente pra esse negócio tá certo mas eu discordo da questão da linguagem eu acho que a linguagem ela sempre é isso tá eu acho que o pensamento e a linguagem na sua cabeça eles são indissociáveis mas isso é uma outra questão que a gente não precisa entrar em detalhes agora mas a gente precisa quando a gente entra na área de engenharia a gente precisa de modelos pra quê? a gente precisa de modelos ou precisa ter uma forma uma linguagem um meio de expressar aquilo ali porque a gente precisa se comunicar não é? é papel de vocês tem que sentar do lado do cara e dizer assim ah isso aqui que eu fiz tá de acordo com o que você pensou? vamos trabalhar nisso aqui vamos melhorar então o modelo quando ele adquire uma forma uma linguagem mais eu vou chamar de uma linguagem mais formal tá porque quando a coisa tá na nossa cabeça vale tudo né vale tudo mas quando você diz então você tem que botar num pedaço de papel aí tem vários níveis de pedaço de papel tem aquela coisa que você desenha freestyle é o jeito que eu mais gosto assim chega lá sabe e luta livre você chega lá desenha bola retângulo liga faz o que você quiser eu passei anos da minha vida usando esse tipo de técnica é mas hoje em dia a gente vocês aprenderam coisas como o ML por exemplo então tem técnicas tem formas de você pegar o modelo que você tá na sua cabeça e dar uma forma pra ele pra discutir com as pessoas é por exemplo os modelos eles são bastante úteis quando você quer mostrar onde fica algum lugar e isso é uma forma de comunicação né aí se diz mas mapa se usa mapa ainda se usa porque o google maps ou né tem mapas mesmo se é digital são mapas certo então os mapas eles são sempre muito importantes eles vão dizer pra gente é uma forma de é um modelo e é uma forma de comunicação pra dizer pra gente ah como é que você chega em tal lugar tá então os modelos eles são fundamentais pra percepção memória comunicação a gente percebe o mundo em objetos e a gente analisa e classifica então esse é o primeiro passo tá certo é então aqui terminou a primeira parte eu hoje vou gravar em em pedaços mais curtos de vídeo tchau tchau tchau